Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que tô safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, você tá doido? Eu tô contando o recado Rebaixar o tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com ela, mas é pensando em você Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tudo, 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 quero bem Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Tudo, 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 quero bem Quero um beijo 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 Quero um beijo